O artesanato local apresenta a sua coleção polska. A partir de agora, o que veremos é a união de ideias e empreendimentos. A agência de turismo Don Fatur lança a sua coleção de produtos com caracterização polonesa com apoio de MW Uniformes. E o turismo local convida você a conhecer melhor Dom Feliciano. Na passarela, Luisa Stiepanjak Langans usa traje típico folclórico da região de Cracóvia. E junto, leva uma boneca de pano artesanal da região de Heschos, feita por sua babcha Elis. Elis Regina Charbleski Stiepanjak usa um traje típico folclórico da região de Cracóvia. Trajes confeccionados por Ivone Keller e Mara. Elis é funcionária pública municipal, guia nacional de turismo e artesã típica polonesa. E traz seu artesanato que é 100% artesanal. Toalhinha com detalhes em vermelho, um artesanato típico da região de Cracóvia. E o de tons amarelo e laranja da região de Polsi. Andrei Wojciechowski veste o traje típico da região de Lublin. Ele apresenta o pissanque e uma caneca da coleção polska do Dom Fatur. O pissanque é a arte da pintura em ovos. A decoração serve sempre para traduzir o que uma pessoa deseja para a outra. Como prosperidade, boa colheita, paz, amor, saúde. E com a chegada do cristianismo, passou a simbolizar a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Na passarela, Eva Maria Kober. Ela é professora aposentada e artesã típica polonesa. Ela veste uma camiseta com flores tradicionais polonesas e que fazem parte da coleção na chapolska do Dom Fatur, que significa Nossa Polônia. Eva traz o seu artesanato típico folclórico polonês, também 100% artesanal. A boneca de pano representa a região das montanhas. E o bordado é típico da região de Kachubsk, na Polônia. Todo esse artesanato está exposto na entrada do nosso evento. Com vocês, Maria Leonardo. Ela, acompanhada de sua filha, foi a primeira empreendedora do turismo rural de Dom Feliciano. Ela tem a sua propriedade, o sítio A Fazendinha, onde no seu primeiro ano recebeu mais de mil visitantes. Não deixe de conhecer este lugar encantador e provar as delícias coloniais. Ela desfila com a degustação de queijos, cuca e mumu, feitos por ela e que estarão disponíveis logo mais para vocês degustarem. Maria Leonardo veste um avental com estampas típicas polonesas da coleção na chapolska do Dom Fatur. Uma salva de palmas para a nossa cultura polonesa. Não está nesse desfile, mas faz parte dos empreendimentos de turismo rural. O sítio da Tia Rô Sabor Colonial. Responsável pela gastronomia polonesa de hoje. Peço que Dona Romilda fique de pé e uma salva de palmas. Convido a Elis Regina para entregar um mimo à Dona Romilda. Agradecemos aos nossos modelos da coleção polska e convidamos todos a conhecer melhor depois do estande ali na entrada. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. Agradecemos aos nossos modelos da Tia Rô Sabor Colonial. E aí